O que é que começa a tarde não tem legal Mas a mina se desceu, desceu, desceu Desceu, 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 desceu A luz até o chão, meu filho, até o chão, vai! É hora pra dar um beijo Oração não tá mais aguentando Só a metade do sentido Você, minha amiga, que está sorrindo do que eu falei O gato com a sua camisa O gato com a sua camisa O gato com a sua camisa Será sua pele Você não pode te fazer Ela não pode parar Pela é alegre, tem que balançar Pela é alegre, não pode parar Pela é alegre, tem que balançar Jogando um pro lado e pro outro Vem aí Pela é alegre, não vai te deixar E o gato E o gato